Essa daqui é a nossa estradinha indo para o Hotel das Fazendas, ou melhor, Hotéis da Fazenda. Eu sou Fabrício Corrado, estando no Canal Motorismo, meu saco, eu ia vir de moto. Todavia, isso daqui quando chove não é um ambiente hospitaleiro para as motocicletas, tá? E nem as big treinos da vida, a nossa estrada é treino mesmo, e olha lá, porque isso aqui vira um barral. Olha o gatinho, olha o cavalinho, oi cavalinho, oi cavalinho. E aí Bruno, o que você está achando? Está um off-road bacana, né? Eu estou gostando desse off-road. Um pouco trepentei. Olha a cachoeira lá, então. Nossa, a palma linda. Nossa, eu nunca tinha visto vista. É, aqui é a vista que ninguém vê, tem o rio lá embaixo. Hotéis da Fazenda, show. Cara, o vale todo aqui na direita, o cara não consegue muito ver. E o vale aqui já. O Peral, né? O Peral. Só para situar onde a gente está, o Hotéis da Fazenda, ele fica na cidade de São Francisco de Paula, aqui no Grande Sul, que é um local que a gente já vem bastante. Só que normalmente a gente sempre fica no centro, ali pelo Lago São Bernardo, na Livraria Miragem. E a gente está indo mais para dentro, mais para fora da cidade mesmo. Olha, na real, se o cara pegar essa estrada daqui e continuar, o cara sai lá no litoral. Que desce para o rolante, sai lá em Mostardas. Que se for um pouco mais, tu engata, vai na... Como é que é o nome? A Serra do Umbu. Que é assim, ó. Para quem gosta das Trail mesmo. Cara, é uma puta Serra de fazer, velho. A Serra do Umbu. Tá claro que Trail ou uma moto mais leve, meu, se for de CG vai, tá? Bem cuidada. Porque é tudo pedra solta, é pior do que essa estrada daqui. Mas tu sobe e para aqui em cima da Serra. Demais, demais. É muito Peral. É muito Peral, né? Show, hein? E vai descendo. Meu, o barulho das quedas d'água que tem aqui, ó, também, ó. Tá, a gente tá em cima de uma pontezinha, no caso. Tomara para não quebre. Ó. Queda d'água lá para baixo, ó. Show. Conseguem ver lá, velho? Tá, olha só. Vocês tem que confiar em mim, aquele lance, né? É uma cachoeira lá, velho. Muito bonito. Vé, tudo muito bacana essa passagem aqui. Eu acho muito bonito mesmo, assim. Sem exagero, sem demagogia. Pena que não é tão pena. Vale aí, olha só. Tá, tu tem o vale ali. A chuva, meu. Pena é o seguinte. Vai cair um temporal. Vou passar a noite aqui. Vai cair um temporal. E a minha moto não sobe isso daqui. Tipo, e eu vou, sabe? Mas amanhã, na chuva, com isso aqui molhado, a minha moto não chove, velho. Aí, opa. Não sobe. Porque ela faz chover, né? Olha aí. Pra quem que é do... Que não é do sul, que não sabe o que é bolicho. Uma vez perguntaram, ah, o que é bolicho. Meu bolicho é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é um bolicho, ó. Onde tu tem um... 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 Tem um bachado pra jogar, tem uma cachaça pra tomar um trago, rola um baile. Tem de tudo, tudo que quiser, tem no bolicho. Esse é o verdadeiro bolicho. Eita. Puta que pariu, hein? Olha aí. Show demais. Vamos ali, ó. Como é que é que é na cabana, Bruno? Cabana 33. Na cabana 33. Vamos conhecer isso aí. Olha, temos as porteiras. E agora nós temos o nosso portão automático. Vai lá, automático. Nossa, caralho. Fala, meu. E aí? Cara, eu cheguei aqui na sede. Ah, tu tá na fazenda aí? Aham. A Bruna acabou de abrir o portão. Tá bom. A gente chegou aqui no centro de São Francisco, aqui agora. Tá. Eu espero pra vocês aqui na sede mesmo. Beijo. Beijo, vamos lá. Bom, o Tonho aqui são nossos anfitriões. Telefonaram pra gente agora. Tão chegando. E aí, Bruno? O que que achou do portão automático? É bom esse automático. É legal. E é um monte de cabana, velho. Tem alguns hectares. Esses cachorros não saíram, velho. Esses cachorros não saíram da rua. Então, olha só. Tem um monte de cabaninha de tijolos. Uma sede geral. E tu pode pegar os bichinhos, os cavalos. Tem laguinho. Tu vai ver um monte de ovelhinha passando. E tudo a gente vai ver depois. Não vamos usar os cavalos. Não vamos usar nada. Mas os bichos ficam passando pela pro outro. Ronco do bugio chegando. Ó, se vocês podem ver lá, tem os mirantes, coisa e tal. Vamos conferir isso aí. Tem um bicho no chão? Olha a pedra. Aham. Eu vou ver ele. Olha a gente. Olha a ovelha deitada. Ó, são três açudão que se conectam. Então, o açudão zás. E a cabana tá ali, ó. Não é aquela lá, mas é aquela outra. Só que vocês entenderem. Ó, a cabana é aquela ali, ó. Chegamos na 33. É isso aí, ó. Eu queria ir num... Só que eu acho que ali é casa de alguém, véi. Não é o parador, mas a gente vai subir igual. Show, hein? E aqui que a gente tava lá no início, ó. Pra vocês terem atenção. É pertinho. Ó. Muito vento pegando. O que vocês acham? Então, tem uma senha. Vamos abrir ali. Olha aí. O que que é? Show, hein? Então, ele perguntou qual violãozinho ele poderia comprar pra deixar. Falei, ah, compra um Giannini e tal. E ele comprou, ó. O GN 15 mesmo. Black, show. Temos o que brincar. A banharia que show. Estilera. É bom entrar na casa dos outros, assim. Não, mas isso daqui, ó. Vou avisar pra vocês. Na real. Na real, essa casa daqui tá pra alugar, tá? Então, caso vocês quiserem passar um final de semana na Serra Gaúcha, na experiência do Vale aqui. Velho, tá valendo demais. Olha isso aqui, que lindo. Olha essa visão. Por exemplo, quando eu vou dar de manhã nessa visão aqui, pode fazer chuva, sol, neve. Que aqui neva, né? Olha que estileiro isso aqui, velho. E aí, o que que tá achando? Incrível. Muito bonito, né? A vista, tudo, a cabana, é tudo muito bonito, muito aconchegante. Vai ser um baita final de semana. Vamos descendo aqui, meu, olha só que é fuder. E aí, o que vocês tá achando? Olha que lindo que é, cara. Olha, que legal. Mas tá uma ventorréia inimaginável. Vamos ver se a gente consegue fazer um churrasco aqui no fogo de chão, coisa e tal. Na frente da... Ou se não, lá na churrasqueira, tem churrasqueirinho, fogo de chão espetacular. Na frente desse açude, tem o fogo aí, ó. O que vocês acham? Fuder o pico? Vamos conferir isso daí depois. E aí, Tom, o que vai rolar aí? Assado no fogo de chão. Tradicional, um negócio. Show de bola. Me belisca. A brasa já formada. O açador tá ali, ó. Esperando. Esperando. Esperando o quê? Esperando o quê? Esperando o quê? Será? Só comida que não tá ajudando, ó. Vem. Vem. Ei. Ei. Moça. Moça. Fogo tá pronto. Fogo tá pronto. Só vi. Deita aí. Ela não quer. Ela não quer ir agora. Agora ela tá com vergonha. Então vamos esperar ela chegar aqui e a chuva, o que vocês acham? Será que vai rolar? Vamos esperar a carne chegar aqui na grelha e vamos ver como vai ser. Um fogo de chão, né? Serrano. Estamos aqui na Serra Gaúcha. Cara, esse aqui é o coração da Serra Gaúcha, tá? Que foi onde tudo começou, onde os tropeiros vinham e saíam daqui, tiravam o gado daqui, vinham, atravessavam, paravam numa canaleira lá pra descansar, né? A canaleira virou canela, depois de canela iam pra gramado e desciam pro Planalto, né? Que é Porto Alegre, coisa e tal. Então a serra aqui que fazia a grande produção de gado, grande produção pecuária aqui da região norte do Rio Grande do Sul. O que que é, hein? Cotija. Legítimo assado de tira. Marmoreio. Olha o marmoreio. O que que é, hein? A carne tava cansada, Tué? Deixa ela te cansar um pouco. Deixa ela tava cansada, né? É, só do meu ponto, mas as gurias eu acho que é o que tá. A Bruna não come de outra forma, briga com ela. O que vocês acham? Um churrasquinho no fogo de chão, com essa visão aí, ó. E a gente tava conversando, né, Tonho? Como é bom ficar assim, olhando pro nada, sem posse de luz, né? Sem fio, é só o vale. Isso aí é expandir o horizonte. Expandir o horizonte literalmente, né? Então, meu... O vale de fundo, o laguinho, a água... São os elementos da natureza. Parece uma coisa de ripongo, mas não é, véi. É real. Tavam os gurias aqui do Tonho, primeira vez que estão vendo o fogo de chão. E os gurias já começaram a pegar os gravetas e jogar no fogo, te ligou? Sem ver nada. Eles sabem o que tem que fazer. É isso aí, ó. Fogo, a água, a natureza e coisa e tal. E isso é o melhor da vida, cara. O melhor da vida é ela mesma. Aproveitar a natureza, aproveitar os amigos, amizades, um fogo, o companheirismo, né? E as nossas origens, né? Ficar contato direto. Isso daqui eu acho que é até o resumo do que a gente trata aqui no canal, né? Que não se trata de motocicletas, mas sim de felicidade. Então isso daqui é a essência da felicidade, velho, tá? Tu ter o contato direto com a natureza, direto com as tuas origens, aquele espírito intrínseco, vou dizer, do ser humano, convivência com os amigos, interação, um bom vinho, uma boa carga. Forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Mua!